O sol está mudando e se ativando. E conforme abrimos e ativamos nosso portal do Chakra Solar, estamos nos conectando com níveis mais profundos de poder criativo para a nova Terra. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal. E eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e, principalmente, para o seu coração. E em breve nos alinharemos com o Grande Sol Central no dia 21 de dezembro de 2020, que é o nosso alinhamento galáctico da nona dimensão. E tanta coisa está acontecendo que é importante lembrar e permanecer aterrado e profundamente conectado à nova Terra, a Gaia, a nossa bela casa planetária da quinta dimensão. E pensando em todo esse movimento do cosmos, o nosso canal está apresentando uma série de meditações e mensagens que estamos recebendo com muito amor das Mães Estelares. E essas meditações e essas mensagens ajudam a todos que sentem, no coração, essa conexão e a necessidade de um renascimento espiritual energético e uma conexão mais profunda. Ativando os portais energéticos através das suas células. Ativando e potencializando a sua parte multidimensional. Porque nós somos sim seres multidimensionais. E isso está cada vez mais evidente e claro para todos nós. E nesse momento em especial, nós temos a oportunidade de acessar os nossos dons, as nossas habilidades natas, através de uma tecnologia orgânica que nunca havia sido nos apresentada antes. E que hoje está aqui, bem na nossa frente, nas nossas mãos. E cada um de nós possui um cérebro muito, muito poderoso. Porém, muitos não sabem conduzir. E é por isso que as meditações ajudam, além de um nascimento lindo, uma conexão incrível com o seu espírito, com o seu self e com o seu ser de sabedoria divina. E é por isso, e é com muito amor que nós compartilhamos as mensagens e as meditações das mãezinhas estelares para o seu nascimento, para a nova era, para a nova terra. Somos filhos da nossa mãe Gaia. Fazemos parte dela. Somos parte do todo. Somos como fractais. Somos seres divinos, filhos de Deus. E aqui algumas dicas para você acessar a sua essência. Conectar com a nossa mãe. Caminhe na natureza. Trabalhe em seu jardim. Alimente e regue suas plantas. Cuide de seus animais. Alimente os pássaros. Aproveite tudo o que nos é dado neste mundo natural. Essas são criações divinas. E a entrega, toda essa energia através do amor, o conduzirá às conexões e às experiências mais incríveis. Então sinta os logos solar ou a palavra manifestada. O Criador falou, é assim. Foi e é. Está feito. Nós estamos aprendendo a falar a verdade. E a nos manifestar com clareza e transparência. Usando a coroa solar de poder criativo e do amor. Você faz essa conexão. E eu desejo que você tenha incríveis experiências e lindas jornadas através das meditações. E se você quiser ouvir, sentir e se conectar com as meditações e as mensagens das mãezinhas estelares, eu vou deixar o link nos cards desse vídeo e nas telas finais. E eu espero que você goste. Porque nós fizemos com muito amor, muito carinho, muito cuidado e muita dedicação especialmente para vocês. E somos, sim, merecedores de todas as coisas boas que a vida tem para oferecer. Gratidão do fundo do meu coração por assistir a este vídeo compartilhado com todo o nosso amor por Michelle Vernier. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe. É muito, muito importante para que a nossa mensagem seja levada para o mundo. E se você é novo aqui no canal, inscreva-se. E clique no sininho. E se você colocar a opção de todas, você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E se sentir no coração. Por favor, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário. Ou a sua sugestão. É muito importante e é muito especial para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês, para os seus amados e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. Nos vemos nos próximos vídeos. Namastê. Tchau. 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 Tchau.